Só que no Brasil, veja bem, as energias vão começar a se movimentar de uma forma que as catástrofes naturais vão começar a acontecer com, como a gente fala, com frequência. Então, lugares que eu vejo que precisa cuidar. Rio de Janeiro, Santa Catarina, o Paraná, Belo Horizonte, me vem na cabeça a palavra Belo Horizonte. É como se, como é que eu posso explicar pra vocês? É como se Deus, ele quisesse estar chamando a nossa atenção. E ó, eu vou contar uma coisa pra vocês. Ah, Brasília também, tá gente? Brasília.